Seguindo agora, eu chamo para o nosso púlpito aqui o Abel Laerte Packer, coordenador de projetos da Fundação da Universidade Federal de São Paulo, FAP Unifesp, diretor do programa Cielo FAPESP, ex-diretor da Bireme, o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde. Possui graduação em Business Management e mestrado Master of Library Science da Circus University. Tem experiência em Ciências da Informação, Biblioteconomia, Tecnologias da Informação, Gestão da Informação e do Conhecimento. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Rodrigo, os organizadores. Parabéns pelo evento. Bom, vou falar de um assunto óbvio, 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 que é Biblioteca Ciência Aberta. É, quer dizer, Biblioteca sempre foi uma instância social de disponibilização de coleções e conteúdos abertos à sociedade. Então, vou fazer a minha apresentação em torno desse conceito. A Ciência Aberta, ela tem, eu diria, hoje, dois grandes facilitadores, viabilizadores. Sendo o primeiro, a web. O professor falou que foi muito bem. Hoje, a comunicação científica dos conteúdos, o artigo científico, o periódico científico, as bases de dados, elas são operadas na web. E a web é uma estrutura, então, de gestão de funcionamento dos conteúdos. E a Ciência Aberta, ela, a partir, vamos chamar de uma propriedade da web, primeiro de convergência de produtores, intermediários e usuários. E a segunda propriedade da web importante, que é a desintermediação, a Ciência Aberta, baseada nisso daí, ela, vamos chamar, envolve o seu desenvolvimento, todas as instâncias e atores da comunicação científica, da produção de ciência. E ela não é necessariamente uma revolução radical, uma mudança de paradigma, mas é uma mudança significativa que enriquece o modo clássico. Maximiza a razão de ser da ciência como empreendimento cooperativo, acadêmico, social, econômico e cultural. E a perspectiva é que ela venha a tornar mais eficiente a geração de novos conhecimentos e conhecimentos, vamos chamar assim, mais confiáveis, né? Pelas características que ela embute o processo de fazer e comunicar pesquisa. E socialmente, quer dizer, dos grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje, a Ciência Aberta é um determinante social facilitador de alcançar os objetivos sustentáveis do milieu. Como eu disse, involucra todas as instâncias e atores da pesquisa, mas tem uma característica que é diferencial, vamos chamar no sucesso ou no tempo que vai predominar, que é o papel determinante que os pesquisadores passam a ter na comunicação da sua pesquisa. Até hoje, ainda, a grande maioria dos pesquisadores preparam seus manuscritos, submetem um periódico ou uma editora para um livro e passam por um bom tempo num buraco negro, vamos chamar sem saber o que realmente está acontecendo, até que um dia ele recebe um sim, um não, mais ou menos, nesse processo. E, obviamente, isso implica também uma remoderação de todo o fluxo de comunicação científica, de gestão de informação científica, incluindo as bibliotecas, obviamente. Então, como eu falei, o web é o meio da estrutura de comunicação, a desinterminação é uma das propriedades, e isso leva a transferência e abertura do processo. Então, o que passa a caracterizar a ciência aberta enquanto comunicação de pesquisa, é que artigos e periódicos e outros conteúdos, eles vêm acompanhados de todos os componentes que levaram à produção daquele artigo. Essa é a maneira de ver hoje, onde o artigo ainda ocupa um lugar central, mas, obviamente, a gestão de dados e a gestão de dados semânticos vai levar o artigo a ser um produto, vamos chamar derivado dos dados e não mais determinante como é hoje. Mas esse é um caminho que temos que seguir ainda. O preprint passa a ser o fluxo inicial da comunicação científica. Então, a biblioteca, enquanto vamos chamar a instância que faz controle de coleções, etc., ela tem um novo desafio hoje, que é como é que se faz o tratamento de pré-print e a comunidade como um todo. Pós-print, artigos com referenciamento completo de materiais, métodos e resultados, e isso é acesso aberto. Então, esse conjunto de processo de produzir e comunicar pesquisa abertamente é o que constitui, vamos chamar assim, o conjunto de práticas da ciência aberta. Entretanto, como eu disse antes, os periódicos e artigos persistem ainda como componente principal. Isso deverá mudar no futuro, os autores com maior controle. E a qualidade, reusabilidade e reprodutibilidade são maximizados. Então, quer dizer, um dos motivadores da ciência aberta é uma crise que a comunicação da ciência vive nos últimos tempos, entre as quais a incapacidade de realizar o acesso aberto à literatura científica. Segundo, o problema, vamos chamar, massivo da reprodutibilidade das pesquisas. E terceiro, o problema econômico, está certo, de como é que se vai resolver a apropriação do conhecimento pelos grandes publicadores. O retorno de investimento é maximizado. Esse é o gráfico que eu vou usar na minha apresentação. Vou começar aqui debaixo. Só para, bem rapidinho aqui na questão, não importa o tipo de pesquisa que se faça, hoje em dia, na USP aqui, tem dezenas de pesquisadores fazendo pesquisa básica, aplicada, qualitativa, quantitativa, exploratória, etc. Nas diferentes disciplinas, no campo científico, cada um com suas características, eles têm em mente uma necessidade que se chama comunicar isso. Ok? Então, essa comunicação, ela tradicionalmente passa por um conjunto de autores que dá a dimensão de autoria, que gera um objeto chamado manuscrito, que passa por um publicador, que vai para o produto final, índices e se mede também no impacto. Esse é mais ou menos o modelo clássico que a gente vive hoje e ainda vai viver por um bom tempo, enquanto a gente tenha, por exemplo, qualis, enquanto a gente vive em função do ranking das universidades, etc. Como determinantes. Esse conceito aqui, a metáfora dos anões estarem sobre o ombro dos gigantes, como expressão de que descobri a verdade a partir das descobertas anteriores. O conceito original no século XII, todos nós pensávamos durante muito tempo que... Essa era uma frase do Newton, mas, na verdade, ele fez essa afirmação similar, mas já existia esse conceito antes. Então, o avanço da ciência, ele está baseado continuamente nessa perspectiva dos anões. Então, quer dizer, qual é a capacidade que a gente vai ter de aumentar a visão dos anões, para orientar, e, ainda mais, como você, vamos chamar, transformar o gigante em mais saudável, não cheio de problemas éticos e outros tipos de problemas. As bibliotecas, de certa forma, elas incorporam esse conceito do ombro do gigante. Então, é a biblioteca que é a extensão da minha mente para buscar o conhecimento no passado e, ao mesmo tempo, para registrar os novos para o futuro. Então, é essa limitada, vamos chamar de conceitos muito básicos, que é formar a coleção, preservá-los, organizá-los, etc., e fazer serviços para isso. Então, a partir daí, desse conceito, já há muito tempo, se faz necessário, obviamente, desvincular do prédio, embora o prédio ainda seja uma dimensão importante e, talvez, até mudar progressivamente o conceito de bibliotecário como uma profissão que tem o nome mesmo do prédio onde trabalha. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Ok. Bom, o modelo tradicional era esse. Eu gero algum documento, esse documento, capítulos de livros ou artigos, etc., e, nesse documento, no modelo, vamos chamar ainda, clássico, do papel, etc., eu tenho toda essa parafernália aí que foi construída desde a época das tablitas. O que é? Eu tenho uma coleção e eu tenho que saber como chegar a ela. Hoje, obviamente, é web semântica. Então, qual é a mensagem? A mensagem é a mensagem do McLuhan. O meio é a mensagem. Então, a gente tem coisas assim, por exemplo, bonitas como essa, e tem coisas loucas como essa. As margens são definidas de forma a facilitar a identificação dos dados, sendo a primeira margem com início do décimo primeiro espaço, segundo, décimo terceiro, etc. É incrível isso, né? Obviamente, quando se faz a descrição semântica hoje, é tão ou mais complexo que isso. Ok. Então, vamos em frente. Lembro dos catálogos. Fomos evoluindo para o ISO 2709. Eu fiz questão de fazer uma referência aqui ao United Nations, International Scientific Information System, de 1971, que foi uma iniciativa das Nações Unidas de olhar a produção científica, vamos chamar de uma maneira integrada ou holística, constituindo de produtores intermediários e usuários. E, a partir daí, se geraram muitos e muitos documentos, né? Inclusive na área de biblioteconomia, o Unicest Reference Manual, que na América Latina teve um papel fundamental para organizar conteúdos, né? Nós adaptamos ele em Santiago do Chile, para a base de dados DocPOP, depois veio para o Brasil para DocPOP, virou o formato da CEPAL, foi usado no Linux, serviu também de estrutura para o programa CDS e ISIS, etc., que permitiu a automação de dezenas e centenas de bibliotecas e bases de dados bibliográficos. Um estado intermediário de avanço. Bom, mas hoje, como a gente falou, a pesquisa tem que ser comunicada com tudo que está subjacente a ela, dados, códigos, etc. Eu tenho também aqui uma página para socializar um pouco esse conceito. E aqui a gente tem, vamos chamar, não importa o tipo de pesquisa que eu estou fazendo, eu posso ter diferentes tipos de dados, né? De dados que eu compilo e derivo de outras pesquisas, que, aliás, passa a ser uma questão estratégica hoje na reusabilidade. Simulações, experimentações, etc. E aqui tem um pequeno artigo da Nature com uma série de tipos de dados, né? Desde áudio, arquivos, etc. Então, são dezenas de tipos de conteúdos que estavam ou estão subjacentes aos artigos que, se não forem acessíveis, tornam difícil ou impossível a reprodutibilidade da pesquisa. Então, essa é uma questão. E a outra, obviamente, é socializar, cooperar com as metodologias, etc., para aquele princípio que eu falei da ciência como um empreendimento cooperativo. Então, surge essa questão que a gente chama hoje de gestão de dados da pesquisa. Quer dizer, a gestão de dados da pesquisa, ela, na verdade, ela sempre existiu, só que ela nunca era feita de maneira formal em todas as áreas. Então, o que se pede hoje é que a gestão de dados de pesquisa, ela seja, talvez, o elemento mais importante da pesquisa, e não mais o artigo final onde se faz. Então, eu tenho no meu projeto de pesquisa, eu tenho que descrever o plano de dado, o que que eu vou fazer com os metadados, aonde que eu vou armazenar, etc. Então, isso é uma dificuldade muito grande para os pesquisadores clássicos, porque no conjunto de dados que eles têm em casa, era, de certa forma, o seu capital, e hoje eles têm um temor muito grande de compartilhar. Então, nós temos aí uma mudança, realmente, de mentalidade, para passar a um processo de compartilhar, vamos chamar o avanço do conhecimento, das descobertas, etc. Bom, o princípio FER, todo mundo já sabe, né? Incontráveis, acessíveis, interoperáveis, reusáveis. A ideia básica do princípio FER é que sejam os dados acessíveis para o ser humano, mas, principalmente, pela máquina. Essa é o que está atrás da coisa. Então, é, na verdade, a preparação, como o professor falou antes, da montagem da web semântica ou da ciência semântica. Então, não vou ir dados por dados para economizar tempo, mas o bibliotecário de dados, que é a profissão de futuro, uma das profissões de futuro, ele tem que dominar totalmente a questão do FER e os derivados dele, porque FER é um princípio, da mesma maneira como ele adotava aquela ficha bibliográfica. Tanto exposições para cá, tanto para lá, etc., etc., etc. Quer dizer, passa a ter agora uma outra dimensão que funciona num outro meio, que é a web, não mais naquela ficha com o buraquinho no meio. Mas continua sendo biblioteca e continua sendo gestão de conteúdos, né? Deixa eu botar aqui. Ok. Então, vamos seguir um pouquinho para frente. Partindo, então, do conceito de que se eu ler, receber qualquer coisa, etc., eu tenho, vamos chamar informação, que mude a minha cabeça de alguma forma da minha conversa, eu vou ter mais conhecimento, né? Essa característica que a gente tem dessa interação com conteúdos. Mudando o meu conhecimento, teoricamente, muda a minha capacidade de ação. Então, países, governos, etc., que funcionam baseado em evidências, conhecimento científico, vão ser mais eficientes, assim como qualquer professor, engenheiro, médicos. Então, o que a gente está falando? Avança da pesquisa. Então, esse mecanismo, ele continua como sendo um mecanismo essencial, certo? Do processo de fazer pesquisa. Então, de nada serve eu seguir todas as práticas da ciência aberta se eu não estar cumprindo o rigor científico e a capacidade de contribuir para o avanço da pesquisa. Inovações são os derivados, né? Ou consequências, ou às vezes até prioridade. Informar políticas públicas, currículo educacional, atualização profissional, tomar decisão, ajuda na sociedade como um todo. Hoje, passa a ser isso extremamente importante e a capacidade, vamos chamar, de se a gente tiver mais inteligência artificial para trabalhar com os conteúdos semânticos e levar isso para a sociedade nas diferentes instâncias, a gente pode recuperar, vamos chamar assim, um vácuo do passado que é ter permitido o anticientificismo, está certo? Que predomina hoje. Então, a, vamos chamar assim, a capacidade que a web tenha de se autorreformar ou se autorretroalimentar com conteúdos, vamos chamar baseado em pesquisa, é um desafio que a sociedade tem hoje. O conhecimento científico como um bem público é um conceito que existe, né? É um conceito econômico, embora também ele pode ser um conceito social e político, com uma série de, vamos chamar, premissas e consequências. Uma outra coisa que eu particularmente levo em conta, a gente implementou muito isso na filosofia de desenvolvimento da Bireme, da Biblioteca Abertura de Saúde e do Cielo, é que o conhecer é um ato individual. Ele melhora o meu conhecimento na minha cabeça. Mas, em geral, isso se dá em processos sociais. Daí a importância das redes, redes pessoais, redes de conteúdos, redes de, vamos chamar, produtores, intermediários e usuários, como conceito. E aí vem, então, uma espécie de, como vou responder a isso, está certo? E surge, então, como uma das estratégias, a chamada guarda-chuva das práticas da ciência aberta, ou facetas da ciência aberta. Um deles é o preprint, que é acesso aberto. O outro é o preview aberto. O outro é artigos em acesso aberto, que isso já, o Brasil tem uma, vamos chamar, familiaridade muito grande. Dados, códigos abertos, recursos educacionais, cadernos de laboratório, ciência cidadã, etc. Eu vou tocar aqui. Obviamente, a biblioteca tem a ver com tudo isso. Mas eu não tenho muita experiência em falar de ciência cidadã, embora leia bastante sobre isso. Tampouco sobre recursos educacionais abertos. Então, vou focar mais no fluxo da comunicação científica clássica, que são artigos, então, a preview aberto, preprints e dados que é mais ou menos o que a gente vem trabalhando no Cielo já há três anos. Deixa eu ver um pouquinho, então. O que é preprint? Então, vantagens de preprint. O preprint a gente define, tem muitas definições, mas acho que a definição principal que o Cielo adotou é a mesma do WhatsApp Bio, que é um manuscrito pronto para ser submetido a um periódico. Ou um livro pronto para ser submetido a uma editora, etc. Então, qual a vantagem? Eu tenho meu manuscrito pronto, eu deposito no preprint acesso aberto. Qual o primeiro grande efeito? Eu acelero o processo da comunicação científica. Hoje, no Brasil, no Cielo, que são os melhores períodos do Brasil, a mediana entre a submissão e a publicação são 12 meses. Ok? Então, em dez anos, a gente atrasa o avanço da ciência, enquanto multiplica cada um artigo por mês, etc. É um absurdo hoje, está certo? Essa situação. Ok? Agora, obviamente, o preprint é uma pesquisa comunicada sem revisão por pares. Ela também permite a primazia, né? A precedência de autoria de descobertas, ideias, processos. É transparência no processo de comunicação. Hoje, eu posso submeter um manuscrito, um periódico. Ok? Ninguém sabe a situação, está certo? Eu posso ter problemas, ou os pareceristas podem ter problemas comigo. E não tem, vamos chamar assim, um terceiro instância que possa servir, vamos chamar de contraprova. Não quer dizer que o peer-review está errado, está certo? Mas tem essa característica. Mas tem uma coisa legal, que é a oportunidade de comunicar inovações. Às vezes, eu submeto uma pesquisa, um resultado de pesquisa para um periódico onde, está certo? Predomina uma escola de pensamento, uma maneira de ver aquele produto, aquele serviço, e ele não vai aceitar essa inovação. Então, a ideia do preprint é que ele permite, está certo? Um escape para esse tipo de coisa. Pode ser também uma pesquisa que está furada, mas ela pode também ser uma pesquisa que revela uma inovação que teria dificuldade de publicar nos mecanismos... Oportunidade de pagar sem acesso aberto, sem pagar APC. Está certo? Porque hoje, se eu for publicar em acesso aberto, eu tenho, dependendo de onde eu publico, APCs bastante altos. E o Brasil está cada vez com menos capacidade de, vamos chamar, pagar massivamente APCs, não só o Brasil, como outros países. Então, o acesso aberto, o preprint, é uma opção para eu publicar em acesso aberto. E a outra que o Cielo vê, também como o primeiro e a última, o Cielo vê como os principais, vamos chamar, vantagens do preprint, que é melhorar o manuscrito, está certo? E acelerar a comunicação. Porque eu posso submeter o meu manuscrito, consultar colegas, etc. Quando eu sentir que estou seguro, eu submeto. E normalmente, qualquer pesquisador já de prestígio, ou que queira fazer uma carreira, ele não vai submeter um manuscrito em um preprint, sem antes fazer um estudo e verificação com colegas, etc. Então, a perspectiva é que o manuscrito já nasce com melhor qualidade. Bom, os desafios é aceitação generalizada. É um desafio, porque autores têm muita preocupação de perder o manuscrito, porque depois, se eu ponho um preprint, a perspectiva é que pode ser que não seja aceito, ou que dificulte a aceitação, etc. É mais ou menos um temor que existe. Os periódicos têm que aceitar também. As agências de fomento, elas teriam que incentivar. E a avaliação também levar em conta. Então, suponha, por exemplo, que o Qualis falasse assim, ok, se o seu artigo aprovado no periódico foi submetido originalmente a um preprint, você tem tantos pontos a mais. Ok? Ou, como prevê a Wellcome Trust, por exemplo, é assim, ok, todas as pesquisas financiadas com o dinheiro nosso a partir de tal ano, tem que ser submetida inicialmente a preprint. Que é uma coisa que o National Institute of Health está discutindo também. Isso muda tudo. Por quê? Porque a dificuldade de romper com a resistência dos publishers ao acesso aberto, isso pode ser uma via de contorno dessa coisa. Bom, tem o controle de qualidade. O Cielo, a gente está lançando o nosso preprint em junho do ano que vem e a gente já estabeleceu uma série de controles de qualidade. Fragmentação. Esse é um problema que existe, porque eu posso ter um preprint. Uma das características do preprint é o versionamento. Eu recebo DOI, depois eu submeto isso para um periódico, o periódico atribui o outro DOI, tá certo? Então, eu tenho diferentes versões na praça. Avaliação do desempenho da pesquisa e, obviamente, trabalhar com servidores confiáveis. Não é qualquer servidor que nós devemos depositar o preprint. Vamos ver. Vamos lançar um pouco. Depois vem um outro que também desperta muita, muita resistência, que é a avaliação por pares aberta. Qual o objetivo? Qual a vantagem? Transparência, obviamente. Criar relação construtiva e de cooperação. Na transição, o que está se fazendo, o que o Cielo vai propor aos periódicos, é a abertura opcional. Eu recebo o manuscrito, envio para um parecerista e falo, você está disposto a abrir a identidade e discutir a aprovação do artigo diretamente com os autores. É uma opção. E, terminada a aprovação, você aceitaria publicar o parecer como um artigo adicional? Então, você passa a reconhecer o trabalho do parecerista, que é uma das reclamações que existem, com a possibilidade de criar mais um produto de comunicação dele com dói, etc. Desafios, novamente, aceitação generalizada. Aqui, a resistência é muito maior, na adoção da abertura do pré-prim. Obviamente, tem muitos desencontros entre pareceristas e autores. Então, como você faz a gestão disso? Tem competição entre grupos de pesquisa, entre pesquisadores, entre países, etc. Como é que eu posso enviar um manuscrito para outro grupo? Hoje, envia, ninguém sabe. E também, de repente, se o manuscrito é rejeitado, você também não sabe por quê. Mas, então, essa é uma... Então, a expectativa é que o editor, embora ele não participe, não é ele que faz, ele acompanha a conversa entre parecerista e os editores, ele passa a exercer um papel fundamental, tá certo? Para, enfim, maximizar essa relação. Aqui não tem muitas regras, vai ser uma aprendizagem, tá certo? Que pode demorar alguns anos, mas a vantagem que a gente tem é que a gente tem essa possibilidade de experimentar, né? De avançar. E, se a gente ganhar tempo, a gente situa-se numa, vamos chamar, curva de aprendizagem, e o Cielo passa, e os periódicos do Cielo passam a continuar a ter uma posição relevante, uma posição de destaque, vamos chamar, como veículo de comunicação de ciência. Bom, bem rapidamente, que acho que o meu tempo já está... Dados, códigos, vantagem, como eu falei, reprodutibilidade das pesquisas, reusabilidade de dados, códigos, esquemas, metodologias, etc., preservação. Quer dizer, um dos grandes problemas que existe, existia até pouco tempo, é que se você vai para trás nas bases de dados, você vai ver que tem uma curva, certo? Descendente de 7% a cada dois anos de perda de dados. Morreu, mudou de lugar, servidor quebrou, fechou, etc., etc. Então, você tem uma perda, certo? De dados brutal. Então, uma das, vamos chamar, contribuições essenciais que tem a ciência aberta a exigir a gestão de dados é a preservação. Retorno do investimento, como falei, quer dizer, se a FAPESP investe em uma pesquisa, você coleta dados, escreve o artigo, por que esse dado não pode estar online para outras pessoas, vamos chamar, reutilizarem ou combinarem com seus dados, etc., de preferência, obviamente, organizado semanticamente. E visibilidade das pesquisas. Eu publico o meu artigo, deposito os dados no meu nome, no nome dos autores, então, eu já tenho dois objetos de comunicação, que dá visibilidade. Quando alguém cita os dados, normalmente é norma citar também o artigo. Então, essa é uma maneira, vamos chamar, de ampliar a visibilidade. Existe também a possibilidade de eu escrever o chamado artigo de dados, ou data article, que é a descrição do meu dado. Como ele foi coletado, as limitações, o que você pode fazer com ele, etc., esse é um artigo que eu não faço, vamos chamar, inferências ou deduções, mas eu descrevo o dado para ser reutilizado por outro. E eu ganho um outro DOI e, obviamente, é também uma fonte de citação. Ok. Novamente, né? Aceitação. Em algumas áreas já se faz isso, todo mundo já disponibiliza os dados. Tem outras áreas que a gente vai conversar e falar, não, isso não se aplica na minha área. Eu nem sei o que é dado de pesquisa. O que é dado? Mas, novamente, se a agência exigir que ele só financia a pesquisa, se vier com um plano de gestão de dados e que os relatórios e os artigos e produtos incluam a disponibilização dos dados, muda tudo. Controle de qualidade, a ideia aqui é princípio e a esfera. Então, talvez a maior dificuldade que nós teremos no futuro é um, vamos chamar, um vazio de bibliotecários de dados. Essa é a grande demanda que vai existir, ou já está existindo, para que as pesquisas sigam, está certo? A gestão de dados. Comitês de ética, porque, às vezes, obviamente, dados não podem ser disponibilizados, ou têm que ser disponibilizados de alguma maneira, ou depois de algum tempo, etc. E, novamente, servidores confiáveis. Não adianta eu colocar o meu dado no servidor da esquina, é muito bonito, etc. Mas, para ele ter visibilidade mundial, ele tem que ter estruturas, vamos chamar, de disseminação, etc. Bom, bem rapidinho, eu vou só colocar aqui o modelo de fluxo de comunicação que o Cielo está trabalhando. Então, eu tenho a opção de submeter a minha pesquisa, o meu manuscrito, em um preprint, ganho um DOI. Ok? Imediatamente, ou depois de algum tempo, eu submeto o manuscrito para um periódico. Se ele é aprovado, a perspectiva é publicar imediatamente o PDF, hoje, que é um horror, mas publicar o PDF, sem copydesk, sem nada, com uma taxa dizendo que é provisional. Ok? Depois, ele segue para publicação contínua, que é o que o Cielo prevê para 2021. A gente quer que 90% dos períodos estejam fazendo publicação contínua. Quer dizer, entrou, publica e já vai para indexado, já vai a version of record, final com DOI, etc. Então, como eu tinha falado inicialmente, a gente já tem, então, um DOI para o preprint, outro DOI para o artigo, outro DOI para o arquivo de dados, às vezes é mais, mas vamos supor que é somente um conjunto de arquivos de dados. Eu posso escrever o artigo de dados. Então, eu tenho um outro componente que é o DOI, e pode publicar o parecer, tá certo? Um ou outro parecer. Então, eu posso chegar num determinado momento com uma comunicação de pesquisa, que no passado era exclusivamente um artigo, que era indexado, e eu tenho hoje, então, esse conjunto de objetos de comunicação. Então, uma maneira de olhar isso, que é ainda uma maneira do passado, que é uma maneira de transição, é você olhar, ok, eu tenho artigos, ok, mais preprints, data, codes, etc. Por que que essa é a maneira? Porque muitos ainda, o Qualys, a Capes, a Universidade, etc., departamentos, etc., vão olhar para o desempenho do artigo. Ok? Porque essa é a maneira de olhar. Ok? Mas, provavelmente, tá certo? O modelo vai ser conjuntos, vamos chamar de independentes ou interrelacionados de objetos. Eu vou ter os dados, os códigos, preprints, artigos, etc. E o grande desafio que a gente tem hoje é como é que você transformar, por exemplo, no caso do Cielo, um desafio que a gente tem, como é que você diminui, tá certo? A distância entre o preprint e o artigo final em termos de fragmentação. E, grande, como é que se resolve esse conjunto de objetos? A ideia que a gente tá trabalhando, né, na linha de web semântica, é criar para cada instância disso um fair digital object. E o desafio que nós temos em relação ao passado, ou o futuro, não sei dizer, é você, no artigo ainda, que, como eu falei, ele vai persistir por um tempo, é tentar criar uma outra seção do artigo que seria uma espécie de nano-publicação com as triplas, né, o RGDF, que descreve o artigo, ok? Então, eu teria tanto dados quanto artigos, vamos chamar legíveis só por ser humano, também legíveis por computador. Ok, então, enriquecimento, estou terminando, das funções das bibliotecas e dos bibliotecários. Como eu disse no início, a função clássica da biblioteca é totalmente alinhada com as práticas da ciência aberta. Não tem nenhum bibliotecário que deve se sentir horrorizado com você ter que liberar os dados, tá certo? O mínimo. Então, não existe, para a biblioteca, tá certo, esse desafio de... Vou sair do meu conforto. Claro que a coisa se transformou muito mais complexa, tá certo? Mas a funcionalidade, que eu fiz um pequeno histórico bem superficial, de eu ter coleção, de eu ter catálogo, de eu ter maneira de organizar esse serviço, é exatamente a mesma. Só que, lembrando, novamente, McLuhan. O meio é a mensagem, tá certo? Não é mais papel, não é mais CD-ROM, não é mais a web cópia do papel, tá certo? É uma outra web que segue. coleções, conteúdos. Então, a questão é a seguinte. Como é que eu vou fazer com a cobertura ampliada? Eu tenho que me virar, tá certo? Primeiro, tenho que, vamos chamar, desenvolver a capacidade de entender a ciência aberta, seus fundamentos, etc. Temos que desenvolver bibliotecários de ciência aberta, que, basicamente, o desafio, vamos chamar amanhã, são os bibliotecários de dados, quer dizer, as escolas de biblioteconomia devem fazer mestrados ou cursos especializados para formar bibliotecários. isso é fundamental, é uma demanda que existe. E a bibliotecários programadores, né? A gente acabou de ver com o professor Santarém, tá certo? Que o caminho é por aí. Quer dizer, o diálogo, tá certo? Da descrição das coisas, o diálogo da, vamos chamar, da estruturação, etc., passa por uma linguagem ou linguagens, tá certo? Que expressam não a comunicação somente humano-humano, tá certo? Mas, implica também a necessidade de ser legível por computador. O bibliotecário de dados trabalha em rede com outras instâncias. Isso é fundamental. A biblioteca sempre fez isso. E, hoje, ela tem que fazer. Mas, ela não tem que fazer passivamente. A biblioteca tem que liderar isso, hoje. E esse é um, talvez, o desafio maior que a gente tem nesse sentido. E, obviamente, apoiar os pobres dos pesquisadores, que vão chegar correndo lá e falar, onde é que eu ponho para o print, o que que eu faço com meu dado, etc., etc., certo? Ok, obrigado. Obrigado, Abel. Obrigado, Abel.